Bem-vindo, Câncer! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. O trânsito da Lua cria uma atmosfera harmoniosa em tudo o que você faz. Você está emocionalmente bem equipado para enfrentar qualquer circunstância adversa de Câncer. Não fique impaciente se você tiver algum atraso em seus planos, porque finalmente as coisas que você espera chegarão em breve à sua vida. À medida que continuará a se desenvolver neste mês de agosto, você colherá sucessos em tudo o que se propõe a fazer. É necessário que suas aspirações sejam colocadas em um nível mais alto, e assim, você estará direcionando adequadamente sua energia para o sucesso. Em breve você receberá notícias de alguém que não vê há muito tempo e que sempre ocupou um lugar importante em seu coração. Hoje as ações dos outros podem perturbá-lo. Tente não desanimar se os outros não virem as coisas do jeito que você vê. Você é o signo mais sensível do zodíaco, e hoje suas emoções podem estar transbordando. As pessoas podem parecer frias e indiferentes para você, mas não leve para o lado pessoal. As coisas que eles fazem e dizem provavelmente têm muito mais a ver com eles mesmos e suas emoções do que com você. Esta segunda-feira, 1º de agosto, promete ser bela neutralidade. Agora é a hora de cuidar de você. Sua energia cerebral está em boa forma, é seu otimismo que será a sua melhor fonte de energia. Descanso, calma e relaxamento com a família estão no programa. Você precisava! Isso permitirá que você libere a pressão, divirta-se e faça o bem a si mesmo. Então, aproveite o presente com confiança e sem se sentir culpado. No lado do coração, você é encantador e brilha com todos os seus fogos. Consolide suas costas e vire as situações a seu favor. Apoiado pelas estrelas, você demonstra eficiência e controle. Você gosta e tem que aproveitar! Um aumento repentino em sua popularidade pode abrir as portas para novas oportunidades hoje, querido câncer, já que a doce Vênus se conecta com Marte, Urano e os nodos do destino. Não tenha medo de confiar em suas conexões agora, especialmente se você estiver procurando por mais trabalho ou notoriedade. A internet também será uma ferramenta valiosa para você agora, então você deve verificar novamente se seu site pessoal e perfis públicos estão atualizados. Dê a si mesmo permissão para relaxar em casa hoje à noite enquanto pratica um pouco de autocuidado quando a lua entra harmoniosa em Libra e no setor do seu mapa que governa a felicidade doméstica. Atividades que constroem e apoiam você a longo prazo capturam seu interesse mais do que aquelas que apenas o fazem feliz no momento, querido câncer. As conexões de hoje podem aumentar sua confiança e talvez estimulá-lo a aprender e crescer por meio de um amigo ou busca. Mudanças ou impulsos podem surgir de repente, especialmente relacionados a amigos, projetos, carreira e planos. Os trânsitos agora podem estimular uma nova ideia ou um plano usado para o futuro. Um sintoma de descontentamento pode ser o desejo de fazer algo grande hoje, mas é melhor focar na melhoria em vez da expansão. É um momento forte para descoberta e motivação ou coragem para reverter uma amizade ou situação social. Você pode descobrir que, para seguir em frente com mais liberdade e felicidade, você precisa abandonar uma atitude que o manteve para baixo. Ainda assim, fique atento a movimentos precipitados ou impulsivos. Você está finalmente começando a ver uma luz no fim do túnel, mas sabe muito bem que as coisas ainda são muito frágeis e que você não alcançará seus objetivos a menos que continue lutando. A carta do sol invertida indica que existem obstáculos no caminho dos seus sonhos, mas eles não são intransponíveis. Você enfrentará desafios que o motivarão a perseguir suas aspirações com persistência ainda maior. No entanto, você terá que ter cuidado, pois estará propenso a estabelecer metas extremamente ambiciosas. Certifique-se de não começar algo que não pode terminar. Você está finalmente começando a ver uma luz no fim do túnel, mas sabe muito bem que as coisas ainda são muito frágeis e nada é certo ainda. A carta do sol invertida indica que você não consegue relaxar por causa de alguns obstáculos em sua vida profissional e financeira. Você será confrontado com desafios que o motivarão a perseguir seus objetivos com persistência ainda maior. Tenha cuidado, porém, você está propenso a estabelecer metas que são extremamente ambiciosas. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este é um bom dia para realizar estudos sobre a forma como você está investindo dinheiro, revisar seu orçamento e começar a cortar gastos desnecessários, principalmente aqueles que você está fazendo pagando juros demais em empréstimos e cartões de crédito. Proponha uma nova estratégia para estes próximos semanas que você tem pela frente e assim você se preparará convenientemente neste resto do ano de 2022. Hoje foque em você. Você geralmente é excessivamente generoso por natureza. Você pode ser compassivo com uma falha, pois coloca muito de sua própria energia para ajudar os outros com seus problemas. Então você fica sem concentração suficiente para se dedicar a si mesmo e aos problemas que complicam sua vida. Considere passar alguns momentos sozinho para examinar todos os seus problemas. Recorra a um amigo de confiança para orientação e apoio. Permita que alguém compartilhe sua energia com você, para variar. Sob a regência de Plutão, suas finanças serão acompanhadas de excelentes auspícios. Não hesite em aproveitar este clima mais oportuno para gastar suas despesas em paz. Talvez você encontre um restaurante bom e barato ou faça um bom negócio. Em suma, uma boa oportunidade para colocar um sorriso na carteira deve enriquecer o seu dia. Portanto, mantenha os olhos abertos para não perder nenhuma oportunidade que possa se apresentar a você. Uma série de novas e diferentes oportunidades de trabalho surgirão hoje. Haverá uma corrida de novos clientes ou clientes e vários projetos serão oferecidos a você alguns dos quais tem o potencial de se tornar o projeto dos seus sonhos. Para explorar esta oportunidade, você terá que trabalhar muito hoje e aproveitará cada minuto. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de agosto são 33, 2, 44, 5, 8, 49 Amor diário Prepare-se para o seu mês começar como um turbilhão, câncer. Um grande alinhamento planetário ocorrerá hoje e certamente o manterá alerta. À medida que o poderoso Marte, nosso planeta vermelho de impulso, sexo e paixão, cavalga como uma carruagem no horizonte, ele encontrará as nuvens trovejantes de urano elétrico. Enquanto eles dançam nos campos de sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online, você pode descobrir que notícias chocantes ou emocionantes saem do campo esquerdo. Isso pode deixar sua mandíbula no chão ou um fogo em seu coração. Convidado para um encontro espontâneo ou happy hour Tire a poeira dos seus sapatos de dança e experimente. Você se sente vibrando intimamente, câncer. Seu carisma natural aumenta e onde quer que você vá, você causará um impacto forte e extremamente agradável. Se for convidado para uma atividade social, compareça, mesmo que não tenha um parceiro, em breve serão apresentadas as condições para que se divirta e se divirta. Você pode sentir um forte desejo de cuidar ou proteger alguém. Você pode achar que seu filho precisa de orientação agora. Ou seu parceiro pode precisar de mais carinho de você. Permita-se conectar-se com as pessoas de maneira íntima e amorosa. Você vai querer expressar como você se sente por seus entes queridos. Não se acanhe de dizer, eu te amo, quando eles realmente precisam ouvir. Um primeiro encontro nem sempre funciona. Suas tentativas de sedução às vezes provavelmente falharão, sem que isso seja incapacitante. Aprenda a perder com sabedoria e discernimento. Que o seu ego ferido e volte imediatamente para a arena. Acima de tudo, nunca faça aos outros o que você não gostaria que fosse feito a você. Como casal, para restaurar a harmonia, vocês decidem colocar este dia sob o signo do bem-estar. Para você e seu parceiro, você cria um pequeno programa de relaxamento e esporte. No trabalho O que vai te pegar desprevenido hoje, câncer? Uma conexão inesperada pode acontecer quando Marte estiver em conjunção com Urano e o Nó do Norte em Touro. Não importa se essa interação ocorre online ou offline, você deve entreter a conversa. Uma oportunidade de perseguir suas aspirações pode surgir disso. Você pode se sentir inspirado a dar um salto de fé, aproveitando esta oportunidade surpreendente de se conectar com sua comunidade de trabalho e até mesmo perseguir seus sonhos profissionais. No entanto, pode estar fora da sua zona de conforto, mas isso não é uma coisa ruim. Se você estiver empregado fora de casa, poderá sair graciosamente de um conflito trabalhista e acabar com um mal-entendido com seus colegas de trabalho. Felizmente, sua presença será um fator unificador e não um fator de divisão. A situação no trabalho pode ser um pouco desconfortável devido às políticas da empresa. Hoje não é um bom dia para se envolver em tais assuntos. Tente até evitar participar de conversas sobre isso. Isso pode distraí-lo e influenciar seu desempenho. Não se force. Faça o mais urgente e deixe o resto para amanhã, até então a situação deveria ter sido resolvida. Sucesso e boas relações com seus parceiros são suas. Você está prestes a finalizar um contrato, uma troca benéfica e isso está sob um céu materialista em busca de segurança. Começa muito bem em outro lugar, graças à sua desenvoltura. Às vezes você se sente melhor em seu ambiente privado para trabalhar. Sua capacidade de proceder rapidamente é aprimorada. Você consegue concluir arquivos ou tarefas difíceis com muita rapidez e facilidade. Saúde Nesta fase, concentre-se e concentre-se bem em seus objetivos de saúde para que você não faça coisas impróprias que só prejudiquem você. Se você fuma, pode parar. Sua vontade é fortalecida e aplicada ou ajudará em tudo o que se propõe a fazer. Sua natureza sensual será muito acentuada hoje e você desfrutará de momentos ternos e serenos na companhia de outras pessoas. Seu espírito se sentirá mais calmo em situações em que você tiver a possibilidade de expressar suas emoções vivamente. A vida deve ser como a poesia. Receba a energia positiva que está a caminho e devolva-a aos poucos. Você vai ver como ele joga. Nem com medo. Gravado em sua memória, este leitmotiv ajuda você a percorrer todas as etapas de sua reconstrução. De fato, depois de uma ligeira queda, você está de volta. Equipado com uma agulha resistente, prepare-se para a batalha. Com toda a retrospectiva necessária, volte à fonte de seus problemas, lute contra a adversidade e deixe de lado todas as suas velhas crenças. Você verá que fundamentalmente o que parecia intransponível ontem deve ser estudado hoje para materializá-lo amanhã. Já é hora de você perceber o valor de uma boa dieta. Você tem sofrido de vários problemas de saúde menores que parecem não relacionados. Na verdade, eles estão todos relacionados a padrões alimentares ruins. Hoje, você precisa entender que modificar sua dieta é a única maneira de melhorar sua saúde geral e isso também pode melhorar outras áreas de sua vida. Família e amigos. Você sofre por cuidar de um irmão, irmão ou amigo que é mais aventureiro do que você, mas menos merecedor. Você é como o filho mais velho da parábola do filho pródigo e sente uma injustiça o carinho dado generosamente a uma ovelha perdida. Vênus será um bom conselho para ajudá-lo a superar sua frustração e seu grande coração fará o resto. Você é naturalmente inclinado à clemência, mesmo que às vezes se arrependa de que suas boas ações não sejam mais notadas. Se o relacionamento foi feito para trazer um sorriso em seu rosto, deve fazê-lo feliz e em paz. Se não for, é hora de seguir em frente. Não arraste uma relação, só porque era para ser bonita. Se for um desajuste, jogue fora. E ao acalmar suas vozes interiores, você verá um mundo de surpresas esperando por você. Invista sua energia em um ambiente produtivo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! E aí E aí E aí